Timor-Leste, manan luta para a libertação nacional, também tem apoio à sua comunidade internacional, Sira. Presidente da República, José Ramos Jorta, até tem Timor-Leste, manan fono a sua invasão à Indonésia, durante Tina, Ronul Rezinha, também tem suporte a Macaz, com a sua comunidade internacional, Sira, e inclui a Organização Ações Unidas, KONU. Secretário-Geral, a sua presença entre nós reveste-se de um significado especial, pela sua liderança exemplar das Nações Unidas, pelo papel que desempenhou no apoio à nossa causa como primeiro início de Portugal. Hoje, ao celebrarmos 25 anos de liberdade, de soberania, de reconciliação, recordamos o sacrifício do nosso povo. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado, interdependente, marcado por incertezas, conflitos armados, pandemias, insegurança alimentar e fenômenos naturais externos, resultantes das mudanças climáticas. Secretário-Geral ONU, António Guterres, agradece-vos ao funcionário Roto e a ONU, NB e a Tina Ronulo Liubá, ao serviço, onde contribuiu ao processo de luta timor-leste-ninha na libertação nacional. Mas hoje estou aqui noutra qualidade, na de Secretário-Geral das Nações Unidas. E não posso deixar de agradecer comovidamente a todas aquelas mulheres e homens que, ao serviço das Nações Unidas, lutaram para apoiar o povo timorense na, em primeiro lugar, realização do referendo, na criação das condições para a sua independência, na consolidação da democracia e, como é evidente, não posso deixar de recordar, em primeiro lugar, aqueles que perderam a sua vida. 14 membros das Nações Unidas, todos timorenses, deram a sua vida também pela independência do Timor-Leste. Líder Timor-Leste considera António Guterres, líder especial do Estado do Timor-Leste, que, durante a assumir o cargo, na nossa primeira-ministra, Portugal, o CITINAN-RIUIDA, atu-se-se no Lourdes, em Lima, do Rio-Rua, defende a Cáscara Timor-Leste na luta da independência, principalmente, e a resolução com a questão timor-leste-neão. No ano, atu-fou o reconhecimento da minha contribuição, mas que a Presidente da República, José Ramos Horta, e a quarta ano, quando decora líder mundial, o Grau Ahliu, mas que a medalha Ordem do Timor-Leste, grande colar. Equipa Cobertura, GEMEN.